A polícia civil prendeu seis pessoas de uma mesma família. Atenção, todos são suspeitos de fazerem parte de uma quadrilha especializada em fraudar cartões de transporte público. É também RioCard. O Jackson Silva conta pra gente. Rodou. O comboio de viaturas partiu pela manhã. Os policiais civis cumpriram 13 mandados de prisão e 9 de busca e apreensão. Dez pessoas foram presas. A ação aconteceu em diferentes pontos do Estado. Entre os presos, há seis pessoas da mesma família envolvidas no esquema. De acordo com a investigação, os criminosos fazem parte de uma organização especializada. Tivemos um grande volume de apreensões, tanto de cartões RioCard, bem como os dispositivos de informática que eles utilizavam pra quebrar as chaves de segurança dos cartões. Então nós temos celulares, notebooks, computadores, tudo utilizado durante a fraude. Nós descobrimos até que, na verdade, não seria uma única organização. Nós temos diversas organizações criminosas atuando no Rio de Janeiro. Cada uma com seu território bem definido de atuação.